Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas vocês estão aqui me acompanhando e é isso pessoal, hoje eu vim aqui trazer um vídeo pra vocês de faxina, organização, como vocês acharem melhor e hoje eu vou dar uma caprichada daquelas, porque a casa tá precisando, viu pessoal? Vou fazer uma faxina bem detalhada aqui no quarto do meu filho, vou lavar essa parede, porque ela tá um pouco meia embrançada, meia branca, então tá precisando, esse colchão eu coloquei ele no sol, mas aí começou a chuviscar eu tive que tirar, então deixei ele aí no cantinho e é isso pessoal, a pia tá desse jeito, mas também vou dar um grau nela e é isso, hoje não vou lavar o quintal, mas vou lavar os dois banheiros e é isso pessoal, acompanha o vídeo que vocês não vão se arrepender. Quem chegou aqui de paraquedas, comece a dar like e se inscrever, que pra mim é um enorme prazer responder cada um de vocês. Tchau! 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 Quarto finalizado, agora vem aqui pra essa pia, pra deixar tudo limpinho, não quero nenhuma louça suja, eu gosto de fazer a faxina começando por aqui, mas eu resolvi hoje primeiro começar por lá, pelo meu quarto. Daqui a pouco eu vou lá pro quarto do meu filho, lá vai ser uma faxina completa, o meu quarto não precisou de muitas coisas, porque o último vídeo que eu gravei aqui pro canal, eu fiz uma faxina bem caprichada nele, então hoje só foi manutenção mesmo, ele não estava com poeira, só foi só a limpeza do dia a dia mesmo. Agora o quarto do meu filho realmente está precisando de dar uma caprichada melhor, vou tirar lá tudo do lugar, vou dar um grau também na parede que tá com um pouco de mofo começando né, a parede tá assim meio embranquecida na verdade. E aí eu quero dar uma ajeitadinha lá também, vou tirar todos os brinquedos da prateleira e é isso pessoal, continue assistindo aí o vídeo que vocês não vão se arrepender. Quero que esse vídeo sirva aí de motivação pra vocês fazerem aí na casa de vocês. no começo a gente não tem tanta disposição assim, mas quando a gente começa a gente quer ir realmente até o final, porque esse final é o melhor né pessoal, esse final é gratificante, é o nosso prêmio né, ver a recompensa que é tudo limpo. E é isso, continue assistindo o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora vem pra aqui pro quarto do meu príncipe, hoje como eu falei quero dar uma caprichada nesse quarto, quero deixar tudo realmente limpo, tudo realmente organizado, não quero ver nenhuma poeirinha, então esse dia foi o dia que eu escolhi pra dar um grau aqui nesse quarto, que realmente tava precisando. A parede tá aí desse jeito e me incomoda muito de ver ela assim, então eu vou tentar dar uma caprichadinha aí, quero ver se melhora esse aspecto dela. E é isso pessoal, já comecei aí a tirar os brinquedos dos lugares e vou tirar também a poeira dos brinquedos, vou tirar a poeira da prateleira, das prateleiras, da cama, de tudo. Continue assistindo aí o vídeo que vocês vão ver, vou tirar esse colchão também daí, da cama de baixo. A da cama de cima, como eu falei no começo do vídeo eu tirei, eu fui pra colocar no sol, mas aí logo em seguida começou a chover, eu tive que retirar e tá ali no cantinho da sala. E é isso pessoal, continue assistindo o vídeo. Esse quarto aí vai demorar um pouquinho, viu, porque realmente me deu muito trabalho. Tchau. 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 Terminei a primeira parte lá, agora vim aqui pra essa escrevaninha dele, vou tirar todos os brinquedos dessas prateleiras de cima também, desse outro móvel aí do lado. Quero tirar tudo pra deixar tudo realmente limpo. Olhando daqui, realmente não parece que tá muito sujo, mas pessoalmente tinha muita poeira mesmo. Principalmente nesses brinquedos aí de cima. Mas é isso, pessoal. O importante é sempre, como eu digo, tirar um dia e realmente limpar. E foi isso que eu fiz. Então é isso, pessoal. Continue acompanhando o vídeo até o final. Tchau. 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 E trocando essa cortina também Ela não tá muito suja Mas como hoje eu fiz uma faxina caprichada Eu resolvi trocar ela também Pessoal, esse quarto tá de fazer gosto de entrar Tá muito, muito limpo mesmo Não tem realmente nenhuma poeirinha Tá do jeito que eu amo demais E o meu príncipe merece, né? Dormir num quarto desses Daqui a pouco, no final Eu vou mostrar todos os cômodos Vou mostrar tudo realmente finalizado I was born feet in the dust I felt my reputation Thought for recognition I was raised in the dark I was born feet in the dust I built my reputation Thought for recognition Terminei o quarto do meu príncipe Agora vim aqui pra sala Dar uma barridinha Vou também dar uma limpada na mesa Pra tirar as manchas de mãos Vou dar uma caprichada especial nessa escrivaninha Porque realmente ela tá com poeira Tá precisando A parte de lá do sofá, da estante, tapete Não preciso fazer nada ali Porque realmente está limpo Ontem eu dei uma aspirada no sofá Dei uma aspirada no tapete Então lá não preciso fazer realmente nada Mas aqui na escrivaninha Tenho que dar uma atenção melhor Porque realmente tá de poeira Aí eu não costumo limpar muito ela não No dia a dia Só quando eu realmente vejo que tá necessitando mesmo, né? Agora ali a parte da sala É uma parte que Acredito que suja mais, né? Porque sofá, tapete Tem que sempre tá caprichando mesmo Então é isso, pessoal Daqui a pouco também vou para os banheiros Vou lavar os dois banheiros Está precisando E é isso Continue assistindo o vídeo I was raised in underdog I was raised in underdog I would take any evasion Without hesitation I was born feet in the dust I built my reputation Fought for recognition I was raised in underdog I would take any evasion Without hesitation Agora vim pra aqui Pra esse banheiro Esse banheiro é o social A gente não costuma usar o chuveiro Por aqui A gente só usa mesmo O vaso sanitário E às vezes também escovamos os dentes Por aqui também Então Preciso dar uma caprichada aqui Na pia E no vaso sanitário, né? E é isso, pessoal Daqui a pouco eu vou passar Para a minha suíte Espero de coração Que vocês estejam gostando do vídeo Se não é inscrito Se inscreva Deixa like Que comentem Pra mim é um enorme prazer Responder Cada um de vocês E é isso, pessoal Espero que Até esse momento Quem não estava motivado Comece a se motivar agora Porque realmente O resultado É muito satisfatório A essas alturas Eu estava Muito cansada Muito cansada mesmo Mas Não desisti E nunca eu desisto Se eu começo Eu vou até o fim Porque O resultado final É Maravilhoso É A recompensa, né? De ver tudo limpo E Isso pra mim Não tem preço Então É isso, pessoal Banheiro social Finalizado A casa A casa, gente Já está Maravilhosa Agora Vem pra aqui Pro meu banheiro Eu sempre gosto De finalizar Com ele, né? Sempre gosto De finalizar Por aqui Ou Lá no meu quintal Hoje o meu quintal Não vou precisar Fazer nada Só dei uma Barridinha mesmo Não vou precisar Lavar Mas Esse banheiro Estou aí Lavando E daqui a pouco Vou mostrar pra vocês O resultado final Cômodo Por cômodo Pessoal É muito bom, né? Gente Entrar no banheiro Sentei aquele Perfume Banheiro cheiroso Pra mim é tudo A casa também Se, né? Cozinha Você chegar numa cozinha Não vê nenhuma louça É o sonho, né? De Toda dona de casa Entrar num quarto Ver aquela cama forrada É ótimo No dia a dia Eu costumo Me acordar Sempre eu forro A cama Pra Não deixar, né? Aquele aspecto De tudo bagunçado Então é isso, pessoal No dia a dia Eu gosto de sempre Sempre ir mantendo Mas bagunça Tem em todas as casas Não pense que É só na casa de vocês, não Aqui tá o vídeo Pra vocês verem, né? Que tem bagunça Tem Mas também tem Organização sim Então é isso, pessoal Espero de coração Que vocês estejam gostando Daqui a pouco Vou mostrar Todo o resultado Final E agora eu tô mostrando Pra vocês A finalização De tudo Vou mostrar detalhadamente Cômodo por cômodo Tudo limpo Essa parte aqui Como eu disse a vocês Eu não precisei fazer Praticamente nada Porque Eu aspirei O sofá O tapete Ontem Ontem Então hoje Tá de boa ainda Então tá aí Gosta, né? Pessoal De entrar na casa E ver ela E ver ela realmente Em suíte Gostaria muito Que vocês Que vocês Que vocês Que vocês puderem sentir Meu filho E é isso No começo É mesmo E estou vindo aqui Gostado E espero que vocês Espero que vocês Tenham deixado Aquele like Aquele joinha Tenham comentado E é isso Pessoal Fiquem com o vídeo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau, tchau